Graças a Deus que começaram a dar valor agora nas medalhas de prata, de bronze, que não valia. Que é ouro ou é campeão, não vale. Segundo a colocação, pra algumas modalidades, não vale. Futebol, então, não existe. É o mais zoado, segundo. Na seleção, o Filipão jogava com três zagueiros, né? Era o Edmilson, o Roque Júnior e o Lúcio. E eu treinava no time em reserva de zagueiro. Era eu e o Poga. O time em reserva era Gira no gol, Belete, eu, Anderson Poga e Júnior. Aí o meio-campo vinha Cacá e Ricardinho e Júnior Paulista, que ele perdeu a posição pro Kleber. Edilson, Luizão e Denilson. Só que a gente que fala assim, o time em reserva, a gente fala na gíria do futebol, é Banguzinho. A gente fala Banguzinho. Então, Banguzinho, a gente ganhava os coletivos do time titular. Vocês ganhavam? É, porque o time titular sabe qual é o Ronaldo, não vai correr atrás de ninguém, Roberto Carlos tá dele. Então, a gente fazia fumaça. O Banguzinho, é, Banguzinho tem quem te rir, mano. Aí, eu lembro que o Filipão falou assim, vamos mostrar o zá. Arma o time em reserva, arma o time em reserva igual a Turquia, como a Turquia joga. Os vídeos que a gente viu. E aí o time em reserva vai, Edilson, os caras, Beto tá metendo 3x0 no treino. O Filipão naquela elegância, falou, se for desse jeito nessa porra, amanhã tamo fudido. Olha só como é que era. E o Ronaldo treinava, Ronaldo gostava de finalizar depois do treino. Aí tem um treino que o Filipão fala assim, ó. Nessa buceta agora eu vou escalar pro treino. Luizão, pega a camisa do time titular. Ronaldo Nazares, chama Ronaldo, vem pro time em reserva. Aí o Luizão vai pro time em reserva, né? Luizão é meu parceiro pra caramba e o Edilson e o Luizão tá sempre junto, né? Fora Corinthians, a gente já tinha jogado com ele no Guaradinho. Aí eu olhei pro Luizão e falei, a gente falou um negócio. Tu tá achando que tu vai jogar no lugar do Ronaldo? Caralho, na hora, sim. Ele toca no time, ele vem pro time titular e eu tenho que marcar ele, né? Eu tô marcando ele aqui assim, ele... Digo, tu tá achando que vai jogar no lugar do Ronaldo? Ele me olhou assim e falou, porra, onde? Falei, ó, pra motivar o cara, pô. A Ronaldo vai pro time em reserva. Ronaldo falou, é pra treinar, é? É pra treinar, é? Aí ficou Ronaldo, Edilson e Denilson. O Ronaldo pegou o Lúcio, o Edmilson e o Roque. Porque o Ronaldo tinha jogado aqui, sabe? Ele dá tapa e para. Só que quando ele para, os caras acham que para, ele sai. Aí foda. Aí não vai mais, não dá mais pra pegar. E de baba, Edmilson, de baba, Lúcio. Aí é um pra lá, caia outro pra cá. Aí é um pra lá, foi mexer com o homem. Não, e o ataque do lado dele era você e o Derilson rápido pra caralho. É, não, mas ele foi, não. Ele sozinho, ele resolvia, mano. Aí outro jogo. Precisava de ninguém. Vocês sabiam que vocês iam ser campeões? Vocês sentiam, tipo, mano? Ah, vai viver na competição, vai dar. Durante a competição, a gente vai vivendo aquilo. E vai vendo que as coisas vão ficando favoráveis pra você ganhar. Parece que foi fácil, foi fácil o caralho. Não, não foi fácil. Duas vezes contra a Turquia, jogo da Bélgica. Mas não foi fácil, mas tipo assim. Jogo da Bélgica foi aí. A Itália saiu. Inglaterra. A Itália... Itália, Inglaterra, porque a gente caiu num lado, que não tinha Espanha, nem Itália, nem Inglaterra, só Inglaterra, não. A Espanha tava num lado do grupo, a França foi logo eliminada, logo no... Não, a Itália foi pra essa Copa alguma coisa. Foi, a Itália foi eliminada pelos coreanos fazendo trabalho. Os coreanos tirou a Espanha. Espanha. Tirou a Itália. Itália. Tudo do... A França já era atual campeã, vem de 98 sendo campeão, e é eliminada na primeira fase. Na primeira fase. Zidane. Aí você vai vendo, né? Você vai ver, pô, os caras tão caindo lá. As coisas tão favoráveis. Então, do lado de lá ainda tá ficando a Alemanha. Do lado de cá, quem que a gente tem que derrubar? Inglaterra, Bélgica e Turquia. A Turquia vem como vice-campeão europeia. Só que do outro lado tem bagagem. Espanha, Itália, Alemanha. A Alemanha foi chegando e a gente chegando. Só que o jogo... Você vai lembrar esse jogo aí contra a Bélgica? O cara faz o gol. Normal, o juiz deu falta em cima do Roque. Eles podiam sair na frente com uma zero. Não tinha sido falta. Eu achei que não foi... Todo mundo achou, ninguém achou que foi nada. O Roque que... O Roque que fala, não... Teve um... Na carga. Na carga. Só que... O jogo tava muito difícil. Você vê que... Filipe pôr pra uma galera, fala assim, ó. Bota Edilson, bota Júnior. Bota uma galera pra jogar contra Costa Rica. A gente ganha de 5 a 2. E o Júnior, o Roberto Carlos não podia jogar, porque a seleção já é classificada. Se o Roberto Carlos tomasse o cartão, não jogava os jogos de mata-mata, né? E o Júnior é o melhor jogador em campo. Faz gol, dá passe pra gol. E o Filipão aí deu folga pra nós. Era quarto individuais. Saiu Edilson, Júnior, a galera toda pra jantar. Né? Até certo horário. Aí tá eu e o Júnior sentado, que a gente é vizinho de cidade. E eu que levei ele pra jogar no Vitória. Aí o Júnior falou, Vamp, será que o Filipão tá na dúvida? Eu falei, dúvida de quê? Não, a gente vai pegar em Gratão, fumeirão em campo. Eu falei, meu irmão, já baixa o Luizão querendo jogar. Agora é você. Vai tomar no cu. O que é jogar no lugar do Rondon, o dinheiro é igual pra todo mundo. Fica quieto, porque se perder a Copa, é culpa de quem tá jogando. E se ganhar, ganha todo mundo. Fica na sua de porra. Eu digo, você já foi marcar o Beckmann na final do Mundial de Clube, você se tremeu todo. Deixa o Roberto Carlos, que é acostumado, Real Madrid, se encontra com ele aqui, Manchester. E na Copa do Mundo, Vamp, ele teve uma ideia maravilhosa. A gente não ia tá, a gente não ia tá um pouco esquecido. Até hoje, depois disso aí, depois disso que todo mundo fez. Quando a gente, na final da Copa do Mundo, que foi tirar foto, aí o Vamp, vamos tirar todo mundo, mano. Vamos invadir o campo, vamos perfilar lá com os caras, vamos todo mundo tirar foto, porque aí... As outras só tiravam os onze. É. Só tiravam os onze e aparecia a foto. Ah, tiravam os onze, meu. Os onze, Brasil campeão, se você pegar setenta, 58, 62, 70, tá os onze e embaixo tá o nome da galera que foi. Nem foto. Ah, não, nem lembra. Aí eu tô aqui, eu falei, o caralho, eu joguei dezoito jogos nas eliminatórias, joguei dezesseis. Com quatro treinadores diferentes, joguei com Luxemburgo, Candinho, Leão e Filipão. Digo, eu tô aqui sentado no meio, digo, pô, perfilou a Alemanha, perfilou os árbitros, perfilou a seleção brasileira, indo. Eu falei, pô, se essa porra é decente, só vai ficar esses caras pra história. Eu falei pros caras, ó, bora. Vamos invadir. Aí os caras falaram o quê? Eu digo, tirar foto, irmão, se der certo, só vai ficar os caras. Se vocês não for, vai sair com doze, que eu tô indo. Caralho, foda, mano. Foi a galera toda. Pode observar. Pode pegar todas as Copas do Mundo. Copa do Mundo. Depois de dois mil e dois, tem os vinte e três. Até dois mil e dois, só tinha os onze. E o nome embaixo, perfil até os vinte e três. Aí eu brinco com o Anderson, o Paulo, eu digo assim, né, eu de quem nem lembra aí que cê tava lá. Se você for observar, não tem nenhuma foto, só o time titular. Na foto de campeão mundial, tá todo mundo lá. Todos os jogadores. Se chegar em qualquer borracharia, salão de beleza, qualquer coisa, vai tá a foto dos vinte e três. Dos vinte e três. Não só de onze. As demais Copas, aparecem só os onze. Mas isso foi na hora que veio da tua cabeça? Na hora, quem não joga, observa tudo. Eu tô observando, eu digo, o quê? Eu vou lá. Até os bagaços que tá na arquibancada, a gente fica olhando. Olha lá, olha lá, olha lá. Acabou o Bopeto que eu não bolo, irmão. Quem trouxe aquele? Caralho, mano. E o que que é a coisa mais foda de uma Copa? Mano, tipo, deve ser muita responsa. Mari, cê tá acompanhando aquele beijo. Quem? Faldade. Mari. Mari, que beijo, Mari. Lá de Curitiba.